Oi, Gia, às vezes ontem foi двede de celular? 才 Olha! Então... Não, não,não,me mata não,mata não,mata não! minded droga. Bia, não mata a gente. Por favor. Não. E ela tá me matando agora. Direto. Matei ela. Ah pah,eu sei lá, pah. Bia, desculpa mas você fica matando a gente está aqui e fica brabo. E tinha meio que... Paldito, ele me matou. Bia. Nossa, eu tava indo de boa. Lá vem uma... Uma explosão na minha cara. Matei. Mas eu não consigo mais dar um rito. Eu não consigo mais nem soltar meu negócio. Sem morrer. Você tá em último. Eu sei. Matei uma peça até agora. Eu matei quatro. Minha primeiro kill foi a Bia. Cinco. Essa aqui eu já perdi. Essa aqui eu não tenho nem chance. Olha, o Marco já tá com dez. Onze. Doze. Matei, matei, matei. Malditos. Malditos. Eu acho que eu fui on e o que fiz. triplo kill. Mato, mas é um cara de longe. Esse Marcos eu mato agora. A Bia eu mato. Eu ia te matar, mano. Você tava do meu lado. Tu ia me matar. Mas aí você morreu. Marcos venceu. Bia, você usa hack. Só pode ser. Só pode ser. Você já tá com com 28. Já vai vencer. Eu só matei 11, Bia. Calma. Double kill. Rafael. Rafael. Oi. Ah, isso daí. Não, já era, já era. Desiste. Desiste, desiste de ninguém.